Bom dia pessoal, bom dia, olha aqui a lojinha, quem quiser comprar aqui suas lembrancinhas podem comprar, veja só, estamos aqui no Hotel Jangadeiro, certo, aqui na Orla de Boa Viagem, olha que lindo a lojinha é bem top, mas ainda não abriu, acho que só vai abrir a partir das 8 horas da manhã, está muito cedo ainda quem quiser comprar as lembrancinhas, compra aqui, bolsas, chapéu, pulseira, biquínis, bijuterias e aí ó, gostinho, cheirinho do sertão, cheirinho do interior, olha que lindo, ó, muito fofo, muito fofo mesmo A loira e a morena Boneco de Lança, Nazaré da Mata, olha eles aqui, ó, aqui são os passistas do frevo E aqui é a bandeirinha do frevo Te amo, vice Te amo, vice Oxente É legal, né? Ó, aqui ó, as bonequinhas de todos os tamanhos Aqui é o Hotel Jangadeiro na Praia de Boa Viagem Essas estruturazinhas aqui, a gente vê mais ali na frente No jardim primeiro, segundo e terceiro jardim, a gente vê essas estruturas lá, certo? Na pracinha E aqui Ó que legal Oxente É Tudo faz Faz bela aqui, ó Olha o pezinho que eu mexi, que é um cinzeirinho, ó Que legal Vixe Maria Vixe Maria A gente não usa Esse sotaque Bem nordestino Olha eles aqui Meus preferidos Lampião e Maria Bonita De lá da Grota de Angico Lá de Entre Montes Lá do estado de Alagoas Segipe É isso, pessoal Um pouquinho aqui Da estrutura do Hotel Jangadeiro, né? Que até a decoração mostra um pouco Como Olha que top Olha que top Essas cadeiras Veja só Bem do Os móveis do hotel, né? Do Jangadeiro É dessa forma Desse jeitinho Olha isso Olha isso Gente Que Que top Esse senhor móvel É Olha que legal Esse quadro Aqui, ó O pescadorzinho Já pescou o peixe E levando o peixe na vara Essa estrutura Essa estrutura aqui Não tô bem lembrada Quem é Essa estrutura Mas tem ali Não No termo de Deve ter aqui Essa estrutura aqui Sei que ele juntou Um bocado de pedra Nem é o homem O incrível Hulk Nem é O catador de pedra E é isso, pessoal Aqui é o Hotel Jangadeiro Certo? Na orla de Boa Viagem Minha capital Nossa capital E é isso Certo? E Engraçadinho aqui também Foi esse Esse quadro aqui Que é Assim O tipo de uma vaquejada Olha a vaquejada aí, ó Ficou bem tobre Aqui é a recepção As bonitinhas aqui Certo? Aqui é a recepção O Hotel Jangadeiro Aqui na Praia de Boa Viagem Certo? Na capital Pernambucana Recife Capital do Frevo Tentamos vaga, né? Aqui a gente tem que Ficar sempre Sempre ligando Porque esse hotel aqui Tem uma Tem uma É Você tem que ligar antes Senão não consegue Vaga, é isso Super lotado Todos os dias Todos os dias O turista aqui é grande E aqui já é Nossa orla A orla de Boa Viagem Lá na frente Olha lá Aqui já tá chegando Os carros, né? Para os passeios Para as praias Porto de Galinha Serrambi Muro Alto Gaibu Carneiros Tamandaré É isso Aqui é recife Tá bom? Fui!